Elizabeth Pereira Guimarães tem 47 anos. Ela e Valdeci Pereira Vargas, de 50, tinham um relacionamento extra-conjugal há mais de um ano. Segundo a polícia, Elizabeth vinha recebendo ameaças do ex-amante desde que terminou o relacionamento com ele. Valdeci foi até a casa dela, no Jardim Tiradentes, disposto a matar. Atirou três vezes contra Elizabeth e também acertou o filho dela. A vítima foi surpreendida pelo autor. O autor desferiu três tiros contra a vítima. E o filho de 18 anos da vítima flagrou essa violência, avançou no autor para tentar tomar a arma e também foi baleado com um tiro. A polícia apreendeu o revólver calibre 38 usado no crime. Valdeci não tinha nenhuma passagem. Ele foi contido por outro filho de Elizabeth, que chegava em casa na hora do tiroteio. Populares e vizinhos e também outro filho da vítima que conseguiram tomar a arma desse autor para evitar que ele fizesse mais violência contra as vítimas. E nessa de tomar a arma contra ele, agindo em legítima defesa de terceiros, eles acabaram agredindo, de certa forma provocando lesões no autor. E o autor continua internado também em razão dessas lesões. Elizabeth foi levada ao UGOL para passar por cirurgia. O filho dela, Guilherme Santos, levou um tiro na barriga e está no hospital de urgência de Aparecida. Valdeci teve ferimentos, principalmente no rosto, e foi para o Hugo. Quando saiu do hospital, vai direto para a cadeia. A polícia civil atuou o autor por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio qualificada e também porte ilegal de arma de fogo. A polícia civil atuou o autor.